Fala galera, beleza? Tomei pra mais um vídeo do canal E nesse vídeo de hoje a gente vai estar trazendo pra vocês uma dica muito bacana Se você joga o famoso e popular game Free Fire Provavelmente você já passou pela seguinte situação de programa com seu login através do Facebook Bom, eu acabei jogando o game, até hoje eu jogo ele bastante E eu acabei enfrentando esse seguinte problema Meu login e meu usuário está salvo pelo Facebook Eu fui tentar acessar de boa pra jogar Aí deu aquele seguinte, eu coloquei minha senha, meu usuário e minha senha, tudo ok E simplesmente assim, do nada Deu conta ao usuário não identificado ou deu um erro Você não consegue acessar sua conta do Free Fire pelo seu Facebook Mas sim, conta pelo e-mail ou por outro serviço você consegue normalmente Mas vamos focar aqui no ponto que é o Facebook Bom, eu já estava pensando em desistir da conta, de criar outra conta Aí eu resolvi ir pesquisando na internet E nessa pesquisa na internet eu achei lá o site Dicas Free Fire Se não me engano esse é o nome, estou deixando o link pra você na descrição do vídeo Bom, nesse site eu achei a solução galera Eles estavam explicando que a gente deveria fazer o seguinte Se você tem o Facebook Lite Seria bom você desinstalar ele O Facebook Lite é aquele Facebook versão mais leve Que tem um fundo branco e o Fzinho dele está azul Já esse aqui que a gente está passando aqui na tela pra vocês É o Facebook convencional, né? Que é o mais pesado que a gente costuma dizer no mundo Android Nesse site, o que eles recomendavam? Ou a gente tirava o Facebook Lite Que é o certo que tem que fazer de qualquer jeito Segunda alternativa Instalar o Facebook mais pesado Que é esse Facebook azul que é o Facebook normal A terceira alternativa Desinstalar os dois Facebook E utilizar o login do seu Free Fire diretamente pelo navegador Bom galera, eu vou falar pra vocês Eu testei a terceira alternativa E não foi muito bacana o resultado Não deu, pelo menos no meu aparelho não deu certo Ele continuou dando com a conta Não estava conseguindo achar a conta Que estava o usuário, alguma coisa errada A gente tentou a segunda alternativa galera E fechou com chave de ouro O que você vai ter que fazer então Pra você conseguir acessar o seu Free Fire novamente É só estar baixando o aplicativo do Facebook normal Entrar pelo app E quando você for entrar automaticamente no seu game Ele já vai reconhecer que o aplicativo do Facebook está instalado E já vai iniciar o seu game na sua conta Beleza galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Espero que tenha ajudado você que teve problema com a sua conta Beleza? Então é isso aí Fica com Deus e até o próximo vídeo Fui 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 Fui